Se você tem canã, polares ou qualquer outro quadriciclo aí que tem graxeiro e que precisa engraxar aqui a suspensão do quadriciclo, por exemplo, você certamente precisará desse poderosíssimo equipamento aqui tão simples e tão útil aí pra manutenção do seu quadriciclo, pra elevar a vida útil. Vem comigo que agora eu vou te mostrar como isso aqui funciona. Vamos lá! E aí meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês hoje como faz a lubrificação da suspensão e do cardan do quadriciclo canã, porém esse vídeo é estendido aí pra todos os quadriciclos que tem graxeiro. Na suspensão dianteira aqui desse quadriciclo especificamente, a gente tem oito graxeiros, Na traseira nós temos seis graxeiros e no cardan, que leva do motor para a tração lá atrás, ele tem dois graxeiros. Então eu vou mostrar pra vocês no detalhe cada graxeiro desse, vou pegar aqui alguns exemplos. E pra isso eu vou utilizar essa poderosa ferramenta aqui da Yamaguchi, modelo 206, que pega 500 gramas de graxa e que você pode lubrificar nos cantos mais obscuros do quadriciclo, porque ele tem uma mangueira flexível que pode chegar a qualquer canto. Então, tá aqui ó, não precisa de duas mãos, as graxeiras anteriores você precisava de uma mão pra bombear, então não tinha como segurar, essa aqui é muito simples, você simplesmente encaixa no bico graxeiro e bombeia aqui nessa condição agora. Então simples, fácil, rápido e objetivo. Muito simples o manuseio desse equipamento, é só girar aqui, ele vai soltar esse dispositivo e aqui é que você coloca a graxa, você vai puxando aqui, eu já estou com a graxa aqui, eu não vou fazer o vídeo logicamente colocando a graxa, porque isso aí todo mundo faz, mas você vai colocando a graxa e vai puxando aqui ó, vai puxando e vai colocando a graxa, vai puxando, colocando a graxa e puxando pra que não precisa logicamente colocar as 500 gramas, talvez umas 200 gramas já resolva porque não se gasta tanta graxa assim na suspensão. Então eu vou colocar agora a graxa aqui dentro, eu vou rosquear aqui novamente e vai começar a bombear até sair aqui na ponta do bico graxeiro. Saiu na ponta, tá pronto pra poder lubrificar o quadriciclo. Muito cuidado pra não entrar ar aqui entre a graxa, né? Porque senão vai ser difícil de ser bombeado. Então só esse ponto de atenção, eu vou encher agora e a gente vai fazer a lubrificação do quadriciclo. Vocês vão ver como é tão simples e tão fácil. Vem com a gente. Eu já coloquei aqui a graxa, então eu vou só dar uma apertadinha aqui ó, pra vocês verem que vai sair aqui na ponta. Tá saindo aqui já ó, no detalhe. Tá saindo, então eu vou limpar aqui com a estopa, né? Só pra provar a vocês que o equipamento funciona. E agora é só a gente colocar nos bicos graxeiros, como eu vou mostrar pra vocês no detalhe a partir de agora. Então tá aqui ó, Yamaguchi modelo 206, sensacional, simples, prática e objetiva para sempre manter o teu quadriciclo aí com a suspensão toda lubrificada pra evitar danos aí, pra evitar ressecamento de borracha, ressecamento de bucha e assim por diante. Vem com a gente agora que agora é no detalhe no bico graxeiro. Vamos lá. O primeiro graxeiro tá aqui embaixo na suspensão. Então eu vou aqui só encostar aqui ó, encaixou e agora eu dou a pistolada aqui ó, a bombada e ele vai sair pela lateral do, já tá saindo lá ó, pela lateral a graxa velha e eu colocando a graxa nova aqui ó, no detalhe. Então esse aqui já foi muito simples, muito fácil e muito rápido. Então tirou aqui ó e vamos para outro graxeiro. Eu vou mostrar no detalhe agora onde fica localizado cada graxeiro. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês na suspensão dianteira esquerda e tudo que eu falar na esquerda ele vai servir também para a direita. Então aqui já mostrando o que foi feito, eu coloquei a graxeira aqui ó e vocês veem que a graxa já saiu aqui de lado. Isso significa que ele tá lubrificado, a bucha interna aqui da suspensão, ela tá lubrificada. A mesma coisa aqui ó. Então eu coloquei nesse graxeiro aqui e ela saiu aqui pela lateral já. Então eu paro e assim por diante eu vou colocando em todos os graxeiros. Então na frente tem isso aqui, aqui atrás tem graxeiro aqui ó, nessa barra aqui pela parte de dentro. Olhando aqui de cima é melhor aqui ó. Tem um lá do outro lado, já tá com graxa velha que eu vou substituir agora. Então eu coloco ela transversal. Daqui do lado esquerdo eu faço a lubrificação do lado direito e do lado direito eu faço a lubrificação do lado esquerdo, esse lado aqui. Mesma coisa acontece na bandeja inferior. Tá vendo aqui os dois bicos graxeiros? Daqui do lado esquerdo eu faço o bico graxeiro do lado direito e lá do lado direito eu faço também do lado esquerdo. Então aqui na frente são oito graxeiros. São um, dois, três, quatro nas duas bandejas aqui, não é isso? Do outro lado também quatro graxeiros na mesma situação, dois em cada bandeja. Já na parte traseira, aqui a gente tem na barra estabilizadora, tem um graxeiro aqui ó, vocês estão vendo aqui no meu dedo. Esse graxeiro ele vai alimentar essa bucha aqui interna para diminuir o atrito com a barra estabilizadora. Então colocou aqui também, encaixou, ok? E botar a graxa, já tá saindo lá pela lateral, graxa velha e entra a nova. Então aqui também já está engraxado, é só puxar e já resolveu aí a barra estabilizadora traseira esquerda. Faz a mesma lubrificação na parte direita traseira da bucha estabilizadora. Então já aqui na parte traseira do quadriciclo, vocês viram agora, eu fiz a lubrificação daqui da bucha da barra estabilizadora traseira. Aqui também ó, saindo mais um pouquinho, ainda aqui na barra tem um graxeiro aqui dentro ó. Então esse aqui é colocado por baixo aqui, a lubrificação. E agora a gente vai para os outros bicos graxeiros. Aqui também tem um ó, na bandeja principal do quadriciclo, aqui ó, um bico graxeiro também. Então aqui atrás são três posições de bico graxeiro. Um, aí vem aqui dois, aqui embaixo nessa bucha e três aqui. Uma coisa importante entra aqui agora. Lá, eu estou colocando aqui um zoom, lá no cardan do Renegade, como todo canan tem, tem um graxeiro ali na ponta. Estou observando, está no zoom aí ó, vou dar um zoom lento. Então, está aí esse graxeiro, ele precisa ser lubrificado de todo jeito. Na mesma situação que tem um graxeiro aí atrás, no cardan, tem também na frente. Então, talvez não dê para ver daqui, devido ao CVT, mas tem aqui ó, deixa eu tentar por aqui. Tem aqui ó. Ali tem outro, está vendo perto da parte amarela ali, da bucha, da bandeja na verdade. Tem ali também um cardan que precisa ser lubrificado com a graxa, assim como tem aquele ali que vocês estão vendo agora. Isso é importantíssimo. A falta de lubrificação nesses dois graxeiros pode aí danificar o teu motor, né? Porque pode travar o cardan e consequentemente danificar o motor e também o diferencial traseiro. Então, muito cuidado com essas duas graxeiras aí que precisam de todo jeito ser lubrificado. Então, está aí ó, todos os pontos lubrificados, suspensão, aqui em cima, passou aqui para a parte de trás, aqui ó, tanto de um lado quanto do outro, aqui em cima também, tudo lubrificadozinho, aqui atrás ó, também, ali em cima. Então, aqui também na barra estabilizadora, tudo lubrificado e lá embaixo também na tração, ali ó, vamos ver se dá para ver aqui no detalhe, aqui ó, lá com a graxa, está vendo? Então, tudo lubrificado, tanto na frente quanto atrás, no cardan aí, né? Então, está prontíssimo para a trilha, agora tudo certinho. É isso aí. Então é isso meus amigos, vocês viram como funciona essa poderosa ferramenta aqui, muito fácil de utilizar, muito simples. Yamaguchi modelo 206, então vai lá, yamaguchi.com.br e tem acesso a essa belezura que envia para todo o Brasil. Então, está aqui ó, vocês viram agora que funciona e você mantém o quadriciclo sempre lubrificado, beleza? Então, vem com a gente, se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem mais de 200 vídeos aqui, conteúdos exclusivos, feitos com muita dedicação para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui embaixo. Como é de costume, se for mandado em quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!